Meus fragrânticos amores de mi vida, tudo bem meus queridos? Estão me estranhando, né? Com esse cabelinho assim, ainda úmido. Muito calor aqui no Rio, gente. Embora esses dias tenha até chovido bastante, mas tá bem quente, tá? Eu vou ficar assim fresquinha, até porque eu vou gravar outros vídeos que eu ando meio sem tempo e aí eu tenho que aproveitar esses momentos em que eu consigo gravar um pouquinho mais pra vocês. Óculos também é necessário porque eu tive um recebido maravilhoso. Quem me acompanha no Instagram, se você ainda não acompanha o Papo Fragrântico, vai lá depois do vídeo, vai lá no Insta e coloca lá. Arroba Papo Fragrântico, underline Regina Araújo, com um A só, não precisa dobrar o A. Você vai cair lá nos nossos stories, lá a gente se estende um pouquinho, sai um pouquinho só do âmbito aqui da perfumaria, tá bom? Aí você tem uma proximidade maior comigo, a gente pode conversar pelo direct, enfim. E lá, eu mostrei, quando eu tive esse recebido, eu mostrei por lá, fiz uma exclusiva lá, porque eu tinha acabado de fazer um vídeo aqui sobre recebidos, enfim. Gente, um recebido que me deixou muito feliz e muito surpresa, porque afinal, eu não tava esperando, né? Eu não tinha recebido nenhuma notificação anterior de que ia chegar essas coisas ricas pra mim, enfim. E o recebido foi de quem? Nada mais, nada menos que da nossa, porque agora já é íntima, né? A gente já falou dessa marca aqui outras vezes aqui no canal e, ó, excelente marca. Tenho indicado mesmo pras minhas amigas, pro pessoal que fala comigo no direct, enfim. Gente, eu tô falando da Ohana Kameala, que me mandou essa caixinha maravilhosa. Já abri, claro, né? Fiz lá o vídeo pro Insta. Mas eu vim fazer aqui, realmente, as primeiras impressões com vocês, tá bom? Caixinha linda. Tô aqui poupando aqui meu endereço, tá, gente? Por isso que eu tô mostrando só parte da caixa. Mas, ó, já vou dizendo pra vocês. Olha o carinho que a Sabrina... Obrigada, querida. Você é um amor, você é uma profissional maravilhosa, encantadora. E faz joias líquidas pra gente, né? E com essa, tá vendo? Com essa qualidade, com esse carinho, chega tudo muito bem embaladinho. Com esse celofane rosa maravilhoso. E olha aqui, os bebezinhos da Sabrina, maravilhosos, embaladinhos aqui nesses saquinhos de juta, que são a coisa mais rica de mãe. Olha que graça, gente. Fico encantada. É que nem comida, né? Você, antes de comer, de saborear, você fica encantado pelo visual do prato, né? E eu acho que o perfume começa assim também, tá? Com o carinho, com o que ele é entregue, com o carinho que ele é embalado. Maravilhoso. Ela me mandou quatro dessas coisinhas ricas aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem sempre um cartãozinho também de boas-vindas, né? E sempre um brindezinho maravilhoso, ó, uma balinha. É um carinho pra adoçar mais ainda a nossa vida. Obrigada, Sabrina. Você é encantadora, maravilhosa. Assim como as suas fragrâncias. Gente, a Ohana tem, assim, como foco principal, assim, eu já percebi, aproximar a gente de fragrâncias que são, às vezes, muito caras, sabe? A gente tem perfumes de nicho até ali, inspirados, né? Ali no portfólio, no... É assim que fala? Portfólio pra perfume? Não sei. Enfim, no catálogo ali da Ohana, que é bem extenso, tem muito perfume comercial, sim, mas a gente encontra lá essas fragrâncias que a gente dificilmente ia ter acesso, eu acho, gente. Eu, pelo menos, eu... Tá fora um pouquinho do meu radar. No entanto, lá a gente consegue, com preços maravilhosos, e com uma excelência na qualidade, na fabricação e nas substâncias, nas matérias-primas que a Ohana usa, tá? Vamos começar com esse aqui, vamos abrir. Quero mostrar aqui as primeiras impressões pra vocês, ok? Se o vídeo ficar longo, eu vou cortar esses momentos aí que eu fico abrindo e mexendo em saquinho aqui, porque esse barulho, às vezes, pode ser irritante. Só pra vocês saberem, ó, aqui dentro também ele vem assim, todo embaladinho, tá? Com esse plástico bolho aqui. Se vocês ainda não conhecem a Ohana, Os frascos da Ohana são lindos demais. São muito chiques, eu acho. Olha só, adoro. Esse aqui é o Blush. Que nome, né? Ele é inspirado no My Burberry Blush, da Burberry, gente. Eu gosto muito da casa Burberry. Vamos ver esse aqui. Nossa, mas que coisa, que coisa linda, que coisa floral muito rosado, muito rosado. Sinto muita rosa logo de cara. Gente, meu óculos vai ficar todo respingado. Muito floral. Ai, mas assim, um floral muito marcante. Ao mesmo tempo delicado, muito marcante. Tem até uma refrescância nesse perfume. Tem assim, nossa, que delícia, que delícia, que delícia. Não conheço o Blush, da Burberry. Já vou conhecer. Sempre que eu quero conhecer alguma fragrância, assim, que eu não tenho, eu dou uma passadinha na Sephora. É Sephora ou Sephora que você fala? Eu sempre dou uma passadinha. Também tem uma loja de importados ali, no shopping que eu frequento. E as meninas sempre deixam eu borrifar, mas esse realmente eu não conheço. Mas se for, parecido com o da Ohana, já tá maravilhoso. Que perfumão, que delícia, que floral. Muito, muito, muito chique. Hum, já vai, já vai ficar ali na minha bandeja. Já vi tudo. Tô até aguando aqui. Delícia, delícia. Nesse momento agora, mas... Depois eu vou trazer todos eles, gente, em listas, tá? E aí a gente vai conversando melhor sobre eles. Mas é que são... Vieram quatro pacotinhos aqui. E eu quero que vocês conheçam todos, pelo menos, que chegaram. Então eu não vou me estender muito. Vamos ver esse outro aqui, ó. Abri mais um saquinho aqui. Nossa, esse blush tá aqui, ó. Conversando comigo, que maravilha. Esse é o Twi. Como é que fala esse nome, gente? Twi. Twi. Deve ser. Esse é inspirado no Twi L'Hermé. Twi L'Hermé. Como fala, gente? É inspirado no Twi L'Hermé. Gente, perfume chique, perfume de nicho. Perfume que, com certeza, eu não... Não estaria, assim, no meu radar pra experimentar. Porque... Questão de acesso. Que coisa... Que coisa chique, gente. A gente sente logo que é perfumão mesmo. Diferenciado. Perfume que sai da curva. Tem um toque especiado nesse perfume? Talvez. Muito fresco também de saída, sabe? Aquela coisa... Não sei. Bergamota. Esse frescor cítrico, assim, mais contrabalançado também. Tem alguma coisa bem asséptica nesse perfume. Esse perfume pode ser compartilhável. Porque, assim, ele tem uma levada fresca, leve. Que eu vou adorar usar nesses tempos mais quentes. Mas um homem pode usar essa fragrância com certeza. Não é masculino, não. Ele não tem aquela pegada masculina. Se ele é um perfume masculino, ele tem ali uma conversa muito alta com perfumes mais femininos. Mais leves. Que maravilha de perfume. Gente, isso vai fazer um sussa no verão. E assim... Olha, o cachorrinho começou a latir. Eu não posso fazer nada. Ele é cachorro. Então, ele late. Se ele fosse gato, ele miava, né? Não me recriminem por isso. Porque o cachorro não é meu, gente. É aqui nos prédios. Eu não posso fazer nada. Vamos fingir que é um fundo musical, tá bom? Então, esse perfume vai fazer sucesso tanto com homens quanto com mulheres. Com certeza. Delícia. Depois eu venho falar de performance. Tenho certeza que vai ser, ó... Nota mil. Gente, é todo mundo que eu indico perfume da Ohana. Porque, geralmente, eu uso o que eu amo. Vou trabalhar. Ah, vou viver a vida. As pessoas me perguntam que perfume eu tô usando. Eu vou lá e digo qual é. As pessoas compram e ficam freguesas. Juro pra vocês. Maravilhadas. Tem uma menina do meu trabalho que tá encantada com a Ohana. Não para de comprar lá. Vamos ver qual é esse aqui. Esse aqui... Deixa eu tirar do plástico, né, Regina? Vou dar uma puladinha no vídeo pra tirar esse plástico, porque o som é ruim. Metal. Fala metal. Metal. Dá pra ver aí? Metal. Inspirado no Metallic. 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 Da Tom Ford. Tá escrito aqui, ó. Metallic. Tom Ford. Outra marca também de nicho. Outra marca cara pra caramba, né? Os perfumes da Tom Ford. Mas a gente tem... Ai... A gente tem a maravilhosa da Sabrina pra trazer essas coisas pra nossa vida. Gente, eu não sei nem cifrar esse perfume. Tem um toque... Um toque... Seria ambarado, adocicado, mais denso. Mas ele tem uma saída limpa. Eu não sei se eu vou saber explicar isso pra vocês. Uma saída limpa. Teria uma íris? Uma coisa quase atalcada aqui? Seria? Não sei. Mas tem essa levada quase... Quase abaunilhada, eu diria. Seria baunilha? Seria avelã? Seria a âmbar? Seria o quê, meu Deus? Gente, que perfumão! Perfumão! Também pode ser compartilhável esse perfume. Mas ele tem um toque adocicado. Olha, gente, isso aqui é perfume pra sair à noite, muito arrumada, muito linda. E pra um lugar, assim, muito chique. Sabe, tipo tapete vermelho? É isso que esse perfume tá me remetendo. Gente do céu, que agora eu tô a rica, né? Só perfume de rica aqui. Vou fazer um vídeo tão famoso já esse mote aí do cheiro de rica. Aqui eu nunca fiz. Vou fazer, hein? Vou fazer. E agora tem o último aqui, menorzinho. Pacotinho menorzinho. Vamos ver. Ela sempre manda uns decantes, umas coisas pra você ir avançando, conhecendo outras fragrâncias e poder partir pra um regular, né? Ah, não, ó. Mandou assim, nesses tamanhos, assim, que eu nem considero decante, não, gente. Eu considero perfume de bolsa, perfume pra você carregar na bolsa. Aliás, eu sempre digo que esses são os melhores frascos, né? O melhor volume pra você começar uma coleção, pra você começar a conhecer, de repente, uma casa, ou até um caminho olfativo, ou até o perfume mesmo. Excelente. Vamos começar com esse aqui. Batom de cereja. Ui! Batom de cereja. Acho que esse aqui é autoral, é. Não tem nenhuma inspiração, não. Batom de cereja. Não vou cantar musicinha, não, senão o YouTube vai me cobrar direitos autorais. Mas tem uma música chamada Batom de cereja. Vocês sabem, né? Nossa. Então, gente. Nossa. Cereja. Cereja daquela bala de cereja, mas não bobinha, não muito doce, não. Nossa. Olha. Cerejinha mesmo, mas aquela cereja, não é cereja in natura, não. Aquela cereja industrializada de bala, de calda, sabe? Mas não é muito doce. Ele chega a ter um toque rascante, esse perfume. Muito gostoso. Apesar de docinho, refrescante também. E gostei, hein? Gostei. Já sei quem vai amar isso aqui, né? Minha neta e minha filha que adoram essa linha olfativa. Eu também. Não me representa tanto, mas eu também gosto. Nossa, que delicinha. Hum, que delicinha. O que mais? Ai, a Sabrina é um encanto, gente. Muito obrigada. Esse aqui é o Ud Platinum. Eu não sei se eu sei ler direito esses nomes, tá? Se eu estiver errando aí, me corrijam. Tem inspiração esse aqui? Tem. Inspirado em Boas d'Argent. Ai, gente, eu não vou saber falar esses nomes. Boas d'Argent. Boa d'Argent, de Cristandior. Seria isso, Boa d'Argent? Se eu estiver errada, vão me corrigindo aí, porque a Tietchan não sabe. Eu sei que deve ser perfume chique com um nome desse amor. Da Dior, tá? Vamos lá. Nossa. Nossa, uma coisa bem atalcada eu senti aqui. Tô louca? Uma coisa atalcada, uma coisa de íris, talvez. Gostoso pra caramba. Não é aquele atalcado que dói no nariz, não. Atalcado que eu digo é um perfume mais seco. Mais almiscarado, pode ser? Almiscarado. Eu acho que é mais almíscar. Que delícia. Um perfume sutil, gente. Não tô achando ele perfume bombado assim, não. Que legal isso aqui. Eu vou fazer uma experiência hoje com esse perfume. Já me curiosei aqui. Eu gosto desses perfumes assim, que me instigam. Esse aqui me instigou. Me instigou esse perfume aqui. O de Platinum, inspirado em Bois d'Argent. Foi assim que eu li. Bois d'Argent. D'Argent. Ah, Christian Dior. Olha o nome. O nome é chique pra caramba, porque eu não sei nem falar, gente. E esse aqui, Hypnotic Poison. Eu já imagino a inspiração dele. Hypnoric Poison. Também da Dior, né, gente? Hypnoric Poison, Hypnotic Poison. Cada um fala como... Tem gente que leva pro lado francês, tem gente que leva pro lado americano, né, inglês, sei lá. Eu falo Hypnoric Poison. Gente, eu conheço Hypnoric Poison. Conheço um monte de inspirados, né? Gente, se você gosta do Hypnotic Poison, do Hypnoric Poison, achou outro inspirado ou até o inspirado, viu? Porque dependendo da performance, gente, porque tem uns inspirados que são muito similares. Esse é muito similar, tá? Muito similar. Toda a linha olfativa tá aqui. Aquela amêndoa, aquela coisa quase soturna, mas muito envolvente, muito sedutora. Tá tudo aqui, gente. Depois eu vou falar dele com calma. Se você gosta desse perfume e ainda não encontrou o inspirado, eu acho que esse aqui tem grandes chances. Só não vou dizer que ele tem todas as chances, porque eu ainda não sei da performance. Meus amores, essa foi a caixinha perfumada. Uma surpresa maravilhosa. Uma gratíssima surpresa da Sabrina. da Ohana Kameala, que já é uma marca, já é uma casa que eu já estou apaixonada, já estou arrebatada, já estou assim, completamente com os 4, 6 pneus arriados, os 10 pneus arriados, porque é muita qualidade. A gente quer isso, gente. A gente quer sutileza. A gente quer sentir qualidade na matéria-prima, né? A gente quer sentir requinte. É isso. A Ohana Kameala tem respeito. Vai lá. Vou deixar aqui no box de informações tudo pra você entrar. lá no espaço da Sabrina, tá? Então não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de me seguir no índice, não esquece de ir lá no Papo Fragrante e de voltar sempre em nosso pé. Beijos, beijos, amores de minha vida.